Olá pra você que tá mexendo agora, meu nome é Kelly Bonofre, me segue lá no Instagram e hoje eu estou aqui para mostrar pra vocês aí como tocar de forma bem simplificada essa canção maravilhosa, Labareda, do Jefferson e Suellen Bom, meu couve já está postado aqui no canal é esse aqui, se você ainda não assistiu aí no YouTube, aqui no meu canal passa lá, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal, não esquece e segue também no Instagram então vamos ao que importa que é como tocar essa canção maravilhosa, simplificada, vamos agora então vamos lá bom, para a primeira estrofe aí vamos começar as seguintes notas Fá lembrando aqui que este tom é na passagem de Lá Fá Lá são notas fáceis apestando Fá Lá e Mi bom, a batida será a seguinte baixo cima baixo cima baixo e cima tipo assim Beleza? então vamos lá para a primeira estrofa Fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder de novo eu mandarei o Consolador temor e quando vier ele dará graça e temor Beleza? bom, eu fiz mais lento por quê? para não ficar complicado aí em passar as notas para vocês porque o hino mesmo ele é rapidinho não tem essa espera que eu deixei tipo Fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder tudo ok? então vamos prosseguir aqui agora chegamos naquela parte que ficou bem conhecida aí e vamos usar as seguintes notas Lá Mi Fá Ré e vamos finalizar em Mi cinco notinhas aí começa agora em Lá Uns desistiram Voltaram pra casa Mais cento e vinte Alificaram Quando de repente Ouviu-se um som E dos quatro cantos O vento soprou Pegaram? Essa parte já é um pouco mais rápida Mas de uma cena eu fiz devagarzinho Então agora chegamos no refrão e no refrão vamos usar as seguintes notas Fá Ré Lá E finalizar novamente em Mi Tudo certo? Vamos lá? Vem como Labareda de fogo Vem como Labareda de fogo E pôs pra cobre cada um de nós E pôs E pôs pra cobre cada um de nós Vem como Labareda de fogo Vem como Labareda de fogo E pôs pra cobre cada um de nós E pôs pra cobre cada um de nós Beleza? É só o refrão Agora vamos para a ponte E a ponte é as seguintes notas Ré Fá Lá E Mi Finalizar mais uma vez em Mi Vamos lá? Vem com teu fogo Reacende a chama Solta teu vento Vem nos inflama Aqui estamos Senhor Aqui estamos Senhor Vem com teu fogo Reacende a chama Solta teu vento Vem nos inflama Aqui estamos Senhor Aqui estamos Senhor É só isso Valeu Então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado E não se esquece de passar lá no meu cover E lá ó Deixar o seu like Deixar o seu comentário E compartilhar também E me segue o que? No Instagram Deus do céu Eu sou sua vida Tchau Labareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Eita glória Tchau